Fala aí galera, beleza? Cadu Game na Área? Bom galera, é o seguinte, eu venho fazer um review pra vocês do meu novo teclado, né? Oferecimento da nossa parceira GearBest, que enviou esse produto pra mim totalmente grátis, que é o teclado CK101, pra mim fazer um review, né? E vai ter um cupom com desconto na descrição do vídeo pra vocês aí, beleza? Eu vou estar falando tudo de bom e de ruim, né? Claro que eu vou falar a verdade pra vocês sobre esse maravilhoso teclado. Ou não. Vamos lá? Então vamos lá, galera. Bom, eu já tirei da caixa, testei durante uma semana, uma semana e meia, assim mais ou menos, pra poder trocar ideia com vocês. Lembrando que eu tenho o meu K104, né? Eu vou estar falando do pros e contras de cada um, que meu K104 tá aqui, ó. Ele é um pouco mais caro, entendeu? Mas, porém, ele é mais velho, né? Esse K101 já é mais novo e tem algumas funções bacanas, cara, que eu gostei muito dele. E a praticidade também, galera, que tá aqui, ó. Eu vou focar a câmera depois nele aqui direitinho, entendeu, galera? Esse aqui é o K101. Só mostrar aqui pra vocês. Tá aí o tecladinho. Muito show. Então vamos lá pro review, galera. Vou colocar ele aqui, pegar a câmera. Pra gente aí tá falando tudo sobre os pros e contras do bichinho, galera. Vamos lá. Bom, galera, aqui, ó. Vou ter o K104 também aqui. Lembrando que o K104, galera, eu comprei, viu? Já faz quase dois anos que eu tenho ele. Então eu conheço muito bem ele. Esse aqui também já deu pra mim fazer uma breve comparação entre um e o outro. Custo-benefício. Entre outras coisas que eu achei muito bacana. Bom, galera. O K104, ele também é switch red, como você pode ver aqui, ó lá. Ele é um switch red. Deixa eu só tirar essa luz piscando aqui, senão vai atrapalhar. Para. Eu não manjo muito bem, não, galera. Vocês viram que eu não manjo, né? O chale é vermelho. O ar de cor é vermelha. Olha, galera. Vocês podem ver que também é um switch red, ó. Ele é bem... Ele é muito bom. Eu vi a galera reclamando que os teclados, devido a... A movimentação das vendas caiu muito... Vou ficar mexendo, senão eu acabo fuçando ali, tirando a gravação. Caiu muito a qualidade do switch. Tá. Pra digitar e pra jogar, cara. Eu gostei muito bem dele, ó. Vou até comparar os barulhos pra vocês verem, ó. Ele deu o K101. O barulho são mesmo, mas ele é muito mais confortável pra digitar, galera. O K101. Isso mesmo. Deixa eu pôr ele vermelho também, se eu for os dois ficarem igual. Entendeu? Os dois, praticamente, são quase o mesmo. Mas esse aqui, ele é um pouco mais leve. Ele não tem essas luzinhas aqui que ligam o Capsulux, quando você sabe que tá o Capsulux ou não. E aqui, esse aqui não tem uma coisa que eu vou ter que acostumar. O cabo, ele é muito bom, porque se ele estragar, você pode comprar outro, que ele é um USB mini-USB que você coloca aqui, ó. Entendeu? Já o K104 não, como vocês podem ver, é coisado aqui, ó. Entendeu? E já esse aqui, não. Esse aqui, ele tem um cabo que você pode de casa e der problema aqui, ó. É um mini-USB, ó. Mesmo que a luz do 4º está acesa, ele ainda fica meio escuro. Então, você pode trocar. Isso eu achei muito bacana. O K101, ele não tem pezinho. Ele é o teclado mais simples. É um plástico. Já o K104 é um ferro. Ele é muito mais pesado. Entendeu? Mas é mecânico. Os ambos são mecânicos, porém, o material do K104, o K104, ele é um pouquinho melhor, porém, ele é bem mais caro, viu? Você vai pagar ele um pouco mais caro. Bem mais caro não, um pouco mais caro, né? A função da tecla FM, você pode mudar diversas cores também, igual o K104, ó. Tem uma cor exclusiva RGB, que eu não achei no K104. Já se eu for procurar, não tem, ó. Você viu? Eu aperto o FN, e a Dela, vai mudar as cores, mas não vai ficar uma cor RGB fixa. Você até tem, mas fica aquela movimentada, né? Até tem, ó. Só que você tem que apertar aqui, ó. Tá gravando, né? Deixa eu ver aqui. Eu já gravei uma vez, e a gravação bugou. Olha lá, e fica assim, ó. Entendeu? Mas esse aqui tem um sistema que fica fixa também. Ele tem também a função de ficar mexendo. Ó. Vou mudar aqui. Uma zonda, é que massa. Você pode... Igual eu falei pra vocês, cara, ele tem umas coisas diferentes que tem. É o K104, que é mais moderno. Você pode digitar também, até que ela vai afundando a cor, vai mudando de cor. Muito louco, cara. Tem esse movimento assim, ó. Achei bem louco. Não vai? Deixa eu pegar uma cor fixa aqui. Olha que massa, galera. Quando você digita, a tecla vai dar uma afundada na letra. Agora não tá, não sei porquê. Eu mexi nele aqui, não consigo colocar daquele jeito que tava. Agora eu consegui, ó. Quando você digita, a tecla... Ah, não. Não consegui ainda. Pera aí, eu vou ver se eu consigo, galera. Pera aí que eu vou conseguir. Ah, agora tá mudando. Tem que mudar aqui. Vamos ver se agora vai. Não, não vai. Eu acho que é essa daqui, ó. Ah, aqui, ó. Quando você digita, até que ela vai afundando as letras. Olha que massa, ó. Eu achei isso muito da hora. Isso não tem no K104. Ó, ele é um teclado pra galera que tem mesa pequena. Vou resumir. Ele é um teclado fantástico pra quem tem mesa pequena. Um custo-benefício muito bom. Eu recomendo fortemente. Ele é um teclado durável. Um teclado mecânico fantástico. Muito bom. Ele é mais barato que o CX-104. É um custo-benefício muito mais bacana. E pelos dois Switch Red que eu testei, do K101 é melhor pra digitar, melhor pra jogar. Ele tem uma flexibilidade no click muito mais gostosa. Não sei explicar, mas é muito mais gostoso. É mais prazeroso digitar com o K101, cara. É mais prazeroso. Mas ambos são muito bons. Eu vou tentar arrumar os dois cupons pra vocês com desconto. Apesar de não ter comprado ele na GearBest, né? Quando eu comprei o meu outro. Esse primeiro aqui. Mas eu vou disponibilizar pra vocês. Eu consigo ir lá através dele lá. Agora voltou normal. O negócio de frete lá. Agora tá o preço normal. Agora tá nos outros lugares, né? Não tá mais cobrando aquela taxa mais cara. E é isso aí. Bom, galera. Se você curtiu, caso esqueci de falar alguma coisa, quiser perguntar, tirar alguma dúvida, estou à disposição. Você pode perguntar nos comentários, qualquer coisa. Caso eu não tiver comentado, que eu dou suporte pra vocês. E aproveita aí, cara. Aproveita meu cupom com desconto de 10%. Você coloca o produto no carrinho. E lá na aba cupom, você digita o código que vai estar aí na descrição do vídeo. Beleza? Curtiu? Deixa aquele like. Favorito do vídeo. Gostou do trabalho? Não é inscrito? Se inscreva aí. Pô, beleza? Agradeço aí. Valeu. Até mais. Até o próximo vídeo. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi.